Boa tarde amigo do Pesca Primitiva do canal Pesca Primitiva mais um desafio aqui esse desafio enorme uma forma né de um amigo meu Viola meu ex-patrão aí o cara que já passou nos vídeos aí eu trabalhava com ele essa forma a gente fez algumas barcas e eu comentando com ele ele falou que tinha uma forma os cara tinha tocado fogo na forma e aí fui lá dar uma olhada cheguei esse cara danificar a forma e me desafiei desafiei formar transformar essa forma em um embarcação de um panga de sete metros tá bem danificada ela cortive que alguns cortes aqui mas como eu gosto de desafio me inspiro muito na naqueles naquelas naqueles filmes né naquela galera que anda nos programas americanos fazendo carro pega aqueles carro velho lá no do lixo que não presta mais e deixa zerado faz tuna né modifica e assim eles são carro e aqui eu sou barco eu pego o barco queimado partido lascado arrebentado e vou botar para navegar já tá aí vocês estão vendo essa daqui ela vai se transformar em uma panca de sete metros na fé em deus vou trabalhar direitinho aí vou dar o gás nela fazer aos poucos e vou registrar para vocês aí o passo a passo que eu quero deixar isso registrado para pessoal ver né que às vezes a gente fala pessoal quando a gente vai comentar diz assim ó eu peguei lá tava no lixo queimado pessoal às vezes fica achando que é mentira quem tá contando historinha né que a história de pescador né mas aqui não é pescador não aqui também tem uma área de construtor e vamos lá vamos deixar ela boa aí vai ser projetada para motor de 25 ficar uma embarcação né que um pouco mais pesada também mas também vai ter um conforto provavelmente vai pegar umas 10 pessoas aí e vamos que vamos e aí a galera do canal vai também junto com a gente no passo a passo e assim vocês que tiver alguma dúvida de embarcação de qualquer tipo de coisa entre em contato com a gente né porque aqui também eu consigo que eu tô produzindo canoa jangada lancha caiaque stand up embarcação só não embarcação de madeira mas tem um contato também que pessoas que fazem canoa barcos né tradicionais de pesca as coisas e dá para a gente ir melhorando se quiser jangada de madeira jangada de fibra de qualquer forma a gente faz aí a gente não só pesca não como vem dizendo né também graças a deus nessa área aí Deus me abençoou e desse dom aí de construir eu volto pra lá e aí você